Quero me dirigir a cada um dos cidadãos formiguenses dizer que estamos trabalhando aqui no gabinete com a nossa equipe técnica e finalizando a edição, a publicação de mais um decreto agora um pouco mais restritivo à circulação de pessoas, à aglomeração de pessoas tudo isso para que a gente tenha uma prevenção eficaz e para quem na nossa cidade não tenha a circulação do vírus, do coronavírus essa pandemia que tem assustado o mundo inteiro então ainda hoje estará disponível no site da prefeitura a edição desse decreto trazendo todas essas medidas e quero informar que a nossa equipe técnica da Secretaria de Saúde está em permanente contato com os órgãos federal, no caso do Ministério da Saúde e estadual no caso da Secretaria de Estado da Saúde para que a gente tome todas as medidas no sentido de bloquear a ação desse vírus que tanto mal tem feito ao mundo termo con ele para que a gente te levou nos Estados Unidos para que a gente tome todas as medidas não virem na realidade